Oi gente, sou a Leila Melo, começando mais um vídeo aqui pro canal. Tô chegando por aqui agora, seja muito bem-vindo, tá bom? Já aproveita pra fazer parte da nossa família, se inscreve, deixa o like que sai vídeo novo quase todo dia por aqui, tá gente? Pessoal, tô aqui na Avenida Vermelha, Rua 11, Setor Brasileiro pra passar um fornecedor de confiança pra vocês. Olha só, cada modelo perfeito tem por aqui. Já vou chegar lá perto pra mostrar as peças pra vocês. Tem o Instagram da loja aqui também, o Diretizes. Tem o contato, vou deixar na telinha pra vocês o contato. E na descrição do vídeo também, tá gente? Tem esses modelos aqui, deixa eu começar a mostrar esses modelinhos. Olha só, esse vestido aqui, como tá lindo. Eles trabalham com peças a partir de R$35,00, tá certo gente? Perfeito esse vestidinho, né? Tem outras coisas, como eu vi pra vocês também. Tem esse modelinho preto, que é lindo. Aí é o modelinho acima do joelho, tá pessoal? Aí tá lindo esse modelo também. Aí tem uma manguinha mais soltinha, ó. Aí tem a golinha fechada. Tem esse modelo no animal preto, que é lindo. Olha só. Tem outras cores disponíveis pra vocês também. Esse aqui já é o modelinho mais comprido, tá vendo? Vai abaixo do joelho esse. Aí aqui também tem esses modelos, ó. Que é a novidade da semana. Olha só. Estilo casacinho, gente. Tá lindo. Ó. Perfeito. Tem outras cores disponíveis pra vocês também. Olha só. Tipo um cardigan, tá vendo? Aí aqui em cima tem mais modelos pra vocês. Tem bastante gente aqui no box. Não tá dando pra mim gravar direito. Deixa o pessoal sair daqui, que eu mostrei aqui pra vocês. Deixa eu ir lá logo no outro lado, mostrar as peças pra vocês desse lado. Licença. Ó, gente. Tem esses modelos aqui de manga longa, que é perfeito. Olha só. Muito lindo, né? Aí ele vem com a marração na cintura. Dá pra fazer um lacinho. A golinha é verde, tá vendo? Uma golinha bem linda. Aí aqui tem esse modelinho verde também. Olha só. Deixa eu dar uma afastada aqui pra mostrar direitinho pra vocês. Esse aqui é um tamanho mídia, viu gente? E o rosinha. Olha só que lindo. Aí aqui tem esse modelinho mais justinho, tá vendo? Também com a golinha fechada. A manguinha também é bem apertadinha. Aí tem uma fenda ali na perna. Ele também é um mídia, tá pessoal? Aí aqui tem mais modelos. Tem esse modelinho. Ó como tá lindo. Também tem outras cores disponíveis pra vocês. Aqui, gente, ele também trabalha com casaco. Olha só. Vários modelinhos de casaco. Tem esse modelo que é o mais básico, né? Ali em cima tem mais modelos, ó. Tem esses modelos aqui. Tem vários modelos de cardigan pra vocês também. Vou passar o contato dele aqui direitinho pra vocês. Envio pra todo o Brasil. Partiu de três pés. Excursão, correr e transportador também, tá gente? Olha só. Só chamar o Michel aí e fazer pedir de vocês. É de confiança. Vai entregar tudo certinho pra vocês, tá certo gente? Olha só esses modelos aqui. Um mais bom do que o outro, gente. Perfeito, tá? As peças de semana. Olha só. Esse coloridinho como tá perfeito. Muito lindo, né? Aí aqui tem... Esse daqui é um conjuntinho, tá pessoal? Tá lindo o conjuntinho também. Aí aqui tem mais peças, ó. Tem estilo xadrez também. Só chamar eles aí pra fazer pedir de vocês. Que a entrega é garantida, tá pessoal? Gente, tô aqui na quadra B, rua 17. Setor Fundac. Pra passar o fabricante de confiança pra vocês, tá certo? Ele trabalha com vários modelos de moda feminina. Olha só. Cada modelo perfeito tem por aqui. Olha só esse conjunto, gente. Como tá lindo. Tem várias cores disponíveis pra vocês. É no tecido duna, tá certo? Ó. Aí aqui tem mais modelinhos. Tem calça separada também. Tem várias cores das calças, tá certo? Tem esse modelinho de cropped também. No xadrez. De manga longa. Que tá lindo, olha só. Aí aqui em cima tem mais modelinhos de cropped pra vocês, ó. Ou mais do que o outro. Tem estampadinho e tem liso também, tá certo gente? Aí tem conjuntinho também, no xadrez, ó. Conjuntinho tá perfeito. Aqui tem mais calças, tá vendo assim, verde, como tá lindo. Aqui tem macacão também. Olha só. Macacão no tecido duna. Tem bojo, tá pessoal? Macacão. Aí aqui tem esse detalhe. Nas costas, ó. Que faz amarração nas costas. E tem elastec aqui também, tá certo? Aí aqui tem mais modelos pra vocês, ó. Tem esse modelinho de short. Que dá pra fazer um conjuntinho, ó. Como fica lindo. Tem várias cores dessa blusinha, tá pessoal? A blusinha é de tamanho único. Basta até um 40, 42 aí. Dependendo da pessoa, tá certo? Esse shortzinho tem outras cores? Tem outras cores? Tem. Tem outras cores também, tá pessoal? Outras cores deles aqui, ó. É rosa, vermelho. Tem mais calças aqui pra vocês, ó. Outras cores de calça. Outros modelinhos de cropped também. Esse cropped aqui é um arraso, gente. É muito lindo ele. Tem esse detalhe aqui na lateral. Desse lado também. Deixa eu mostrar as costas. Olha só. Tem um detalhe nas costas também. Aí tem a golinha fechadinha, tá vendo? E é de manga longa. Aí tem esse detalhe aqui na manguinha de Elastec. Já mostrou esse cropped pra vocês, né, gente? Ele envia... Ele não tem quantidade pra enviar, não, tá certo? Gente, você querendo comprar duas pecinhas, três, a quantidade que você quiser, tá enviando aí pra vocês, tá certo? Vou deixar o contato dele aqui pra vocês na telinha e na descrição do vídeo também, tá certo? Ó, esse é o contato dele. Só falar que vem pelo canal que ele vai atender vocês rapidinho. E lembrando que é fabricante de confiança, pra gente vai entregar tudo certo pra vocês. Fica na quadra B, rua 17, setor fundado.